que caminharam de caos e diferente, é toalha ser cobardiza. Ora que a na panha não fazia torno do estado, ele que de nós não usava contra o povo. Viagem, não falava com a gente que está por sair março, ao mesmo tempo e não convida mais, porque o mesmo povo fala com a palma de 156 e que usa alguma chamada de dias de força armada, que a toalha de comando a barragem não está no bom caminho. É povo caburo. Mas não é bem mostrar coisas porque a nós não está pela base de evidências, factos, depois para não começar a repisar. Mas a nós que não defendemos, para não tocar nem o tomar, a nós que não defendemos, que não misturamos as relações pessoais. Não lida com gente, que gente é que é bandido. Não luta com gente que merece nenhum tipo de simpatia. Não está na luta. E depois, por aqueles promotores de eventos na Guiné-Bissau, aqueles que estão ficando promovidos, para falar para gente que vai ao campo, na dana de trabalho de gente, demonstrei imagens para o mundo fora, como a Guiné-Bissau está grito. Não tem que combater gente. Não tem que criticar gente. Não tem que mostrar gente como semeir e papiar. Pedir. Semer e contar barragem. Pedir. Repara a casa, gente. Porque ninguém caça patôner, não é papel de Guiné-Bissau, não é papel de notar. O caça é disponível, sai. O que é isso? Minha primeira coisa é que antes eu não vim entrar na mostra. O que é isso? Ok. Bom, ok. Para não avançar para acusá-la, para não entrar na tema logo. 20 minutos. Ok. O que é isso? O que é isso? Dindo de não ser marcha. Contrei falar com marcha em saída. É. Não é. Contrei falar com gente na ser marcha. E anunciado a marcha que ele deve sair no dia 14, 15, 16. Para a boa de fronte. Para a boa de preocupação. Dindo de esquecendo aqui do outro lado. Como é que vim. Na base de força. Na base de intimidação. contra que mesmo o povo que está falando como não ama a nossa filha mas para ver o que é que manda um testamento de marcha se ele já fala como ele tem o povo se ele fala como democracia se ele fala como presidente que está lá como ele está falando como ditador ele está falando como povo que está manda para ver o que é que manda mesmo o testamento mas a boa noite essa voz de ser ditos ativistas tem que sinta para desinformar que ele consegue uma realidade na papia, na ameaça esse aqui esse é um irmão grande é um irmão grande alguém pediu a linha alguém pediu a linha alguém pediu a linha alguém pediu a linha e para falar a voz como o que é que nasceu é que nasceu esse é o seguinte ah, marciano da costa marciano da costa não passa a linha não passa a linha boa noite da Silva Luiz e para falar a voz a nós no grupo, no jogo os jovens que não tem e jovens que ainda defendem uma se socorre em barco a nós jovens que não tem mais de que fala a voz mais de que oitenta jovens mais de que oitenta jovens todo oitenta jovens não está lá não está marcada pela presença mas se nós decidimos como é que nós fazemos desordens e nós não decidimos também como é bombeiro para mandar para oitenta jovens para fazer caça desordens não não desordens para sair só na rua não vai fazer caça não vai ter nenhum outro que oitenta jovens não não a doitenta jovens não vai ter nenhum doitenta jovens Minha juventude, minha gente, minha tropas, republicanos, acabou a tormenta. Militares têm esse trabalho. Polícias têm esse trabalho. E a nós não têm esse trabalho. O único que eu quero que não é respeito é que os comerciantes, o dia que eu falo nasceram, não é o apelido do comerciante. O que é que o Leopoldo está em papia? Olha a cobardice. Fernando Dias, Demba matado, cálculo-reação. Será que o dia que o meu pai inteira, Demba na Cambaiú, o meu pai matou-se-mola? Não, o meu pai matou-se-mola. A boa própria, o meu pai matou-se-mola. Migo dirigente do PRS, tanto para, como a Gumbra falou, direção passado, que atual, que está papião, no nome de Demba, se cá nós outros, que estava seguindo-se-me, lembra? Como a dã fala? Fernando Dias, você tem coragem de tomar jeans, de falar de onde vai marcha, porque eu tenho certeza de como. A boa Fernando Dias, você vai lá. Eu quero que o Concibo fosse um por um. E Fernando Dias vai se irudir, não vai se irudir, não vai se irudir, não vai se irudir um por um. Muito obrigado. não me tinha dedo na fuga, se ora diga, Baciru já, papia de um coça, não revela bom sel dia, vou cantar, Baciru, ele está junto com o atual presidente da república, o presidente Sissoko, Baciru está junto com o Sissoko, Baciru se vê com ele, nunca o presidente Sissoko, ele dentro dele, Baciru já, na papia, ele não tem mal para o país, Baciru já se vê com ele, o presidente Sissoko é que é violento, ele não se espancar, ele não se matar ninguém, ele não se fazer ninguém, ele não se vê com ele, mas o que é certo, força de segurança e defesa é que tem mais paciência, que é perturbações, de perturba paz social é que tem paciência, o único paciência é que tem de padeçura no longo, da palmada, palmada, palmada. Esse que ele pôr no hospital, que foi mentirado na saúde, e na crítica própria, o que ele se socou em bala, é assim, gente, é como ainda, quer dizer, que é motivo de luta para a Guiné, cada dia ele é grande, orgulho é jovem assim, é bem atingir tipos de comportamento, para ele sem interesse, para falar com a Guiné-Bissau em primeiro lugar, motivo de luta para a Guiné-Bissau, para nós, ele é livre mais grande, não é contra paciência. Não vou no próprio tempo contar, não vou ver o que é que é meio de marcha, para ver o que é normal, que a gente fala como é que é que é que é uma marcha, é que é uma arma, ou é que é uma chamada, ou é que é uma pessoa que é uma desorada, não, isso é uma marcha. Mas se vê que é que é que é meio de marcha, é que é que é meio de uma população, você pode falar de como é que o povo de Guiné-Bissau está lá, e isso é como. Exatamente. Agora, você pode dizer para a gente, tem que ter razão? Como eu perdi uma paz social. Qual é o país social que tem aqui? O que é que tem aqui? Leopoldo, sinceramente, e Leopoldo, a mim, não é que se vê, não é que se vê, se vê, gente que está para a presença, não está falando de como é que é que é meio de Deus, e gente que está interessa, e gente que está tendo no sonho de como, amanhã o mundo vai voltar. Agora, você pode pedir para a gente, que eu me esteja revendicar a ser direito, para ser um país sultado. Não, não é que se vê também, que é que o Bukharini dá para ver mais. Não, 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 não. E bom, mas o menos você vê como é? Isso não impõe na fama. Não, é que fama? Porque esses desinformadores, esses, esses, esses são os mais perigosos, que tem por causa, porque não tem que ter razão de rede social. Puto na gente, inclusive, como é contínu, eu vi, que que é que acontece, recentemente, que a gente vai falar, se soube, o Bandeir, mande, é, vai buscá na gente, lá de zona leste, lá que está na escola. É isso, é como te não fala, você como é? para descansar a alma de novo exame exatamente porque eu não falo é quando eu falo gente não é cauda é gente interessando mas eu não tenho que lutar aqui elas e esses por um mês o começo esses tem agentes que estão seguindo eles esses tem agentes que estão a curtir neles porque esses papéis que ficam em fama ali nem caçam em nenhum favor que tipo de influência é que é que eu não entendi como é que o número de seguidores que está de ouvir com a cena e que a gente que tipo e que corresponde a número do povo que está seguindo esse que nães e que gente não conseguiu mas não dá ponto agora que que nães e que só nães que estão fazendo a fazer coisa mostrarem a imagem de quem é que está se agressando né bom isso camista rede social que não foi entendido que é que o gente está seguindo e porque o que é que o pessoal está em lado lá se eu vai se eu venho em prova maioria de gente que tem que terá fama assim e dentes que está contra esse vídeo comentário bom e gente não próprio que está concorrendo em que que está ficando com o arma é como é para mim o que passa o vídeo mas para mim que é que não é coisa que vale pena porque esse gente que tem que bater desmantelar é como a gente tem que sair de lá e mostrar para gente se enfrente eles nem redes sociais é isso que tanto para mim o polo porque tem aqueles que acreditar neles que o custo eu queria desordem ela queria barbaridade ela queria mal-estar para incomodar a paz social na inevição um fonte seguro mas muito bem segura fonte de vida dignas isso não vou conseguir O que é que está combinando com o Baleu Poulo sem papel? Mas quem não falou desinformação? E papel mesmo com isso? É que não, é que não, é que esses que têm que desmantelar, é que eles têm que ter paciência para que eu falo como assim, não falo como é que não pode, é pior que isso que eu não posso fazer. O que é que eu falo? Porque esses têm concluído, cada vez que eu venho contar mentira, vou mostrar sem mentira. Mas eu digo, bota com isso, como é que eu estou falando, o que é que eu mandei medir para o povo sair da rua? Porque é também a problema da democracia, general do povo, o povo está com o bobo. Mas se o povo está com o bobo, não falo como o povo que se me dá na aula. Boa, é que eu falo, como a gente não sai só com isso, é bem na papia, não falo como a paz panca, que mesmo o povo que está ficando vangolando com ele, é aquele povo que está falando mais para fazer, para ver ele que é. Hein? Não tem necessidade para não mentir, porque nós estamos no assunto sério e delicado. Pô, hoje é momento que eu não gravei vídeo, dentro de carro, e se tem urgência, talvez então faça bom direto, mas não gravei vídeo, pô, vou partilhar para tudo, do campo dele, pô, vou partilhar para o Biaque Nantã, pô, vou partilhar para o seu... Ok, a minha gente está aqui, mano, Biaque Nantã, porque eles recebem com ele, é com ele, não falo como bem de Biaque Nantã, bem de Biaque Nantã, que lá um grande custo de incentivo para não ter recebido com a Navarra, é luta ali, estalha nesse fim. Porque para Biaque Nantã, uma chefe diz, o que é que Biaque Nantã tem a ver com a marcha que não faz isso? Biaque Nantã falou com eles, é até seguir lei de país, é até proteger aquilo que é lei de país. Mas eu falo de uma marcha que não saiu do 14, 15, 16, até 16 e último dia, dia de Força Armada. Mas, o que é que manda Biaque Nantã, que é que produz aquilo que o Cilio Comandã? O dia de Força Armada manda coisa na Dia de Independência ali, que não é, sabe? Não. Mas os povos de Dia de Independência, como é que faz isso? É que manda Biaque Nantã, repara, o que é que Biaque Nantã não faz? O que é que faz isso? O dia de Novembro é o dia das Forças Armadas de Dino Absalto. Forças Armadas de Dino Absalto, estão na prontidade da Pompatina, que o Cilio Comandã não faz? Não sabe? Para responder qualquer cilio a quem for, e esse cilio, se eu me ensino, vamos lá, mas que já não é que já. É, senhoras e senhores, é notícias? Um dia histórico para a Força Armada de Dino Absalto. Mas há muito histórico para a Dino Absalto. O que é que manda Biaque Nantã para a população de Dino Absalto? Para compartilhar com a Dino Absalto? O dia das Forças Armadas de Dino Absalto é o dia de independência, mas se ele tem valor. Não acorde, mas soube de que acabou em marcha, que dia? Qual dia? Que dia das Forças Armadas? Ok. Quem foi acabar em marcha? Soube como é que Bacil respondeu. Como é que Bacil já respondeu. De mim se mostraram como ele em grupos de dintes e que é tudo Força Armada e um grupo de dintes que está a serviço de Se Socorro. Ou seja, é a tua escuta, como é que eu falo em chefias, que está a serviço de Se Socorro. Mas para mostrar como é que a purimite que ele tem dintes que filhos de combatentes contra combatentes, para mostrar eles como é verdade. Mas quem que mais respeita o combatente de liberdade, a padre, segundo o vacilo já, e fala como é a nossa. Porque a boa não apoiando alguém, se calhar, se pá, pelo, da patuga aqui, não fala de uma Se Socorro em Bába. Não, mas sim, ok, mas, pera, e cá é mesmo o vacilo já que bem, contando, como é, dia 14, dia 15, dia 16, ela sai mais. Então, e se aquilo assim, tudo, mas conta a gente, como é, dia 14, 15, 16, para a gente sair. E cá, a mulher fica, não calada, em vez de incentivar a gente, para ver, ou se, ora, pô, na bem, o fato, por exemplo, dia 14, dia 15, dia 16, vou sair. Ok, tudo bem, a gente não prepara para sair. O bem, mas dia, está vindo chegar, ou está aí, mãe, não está aí, fala de como é, não se esquece, para ver, vou cá, não respeitar. Tipo, para mim, e cá de vida contava de como é, dia 14, 15, 16, ela sai. Dia que está por parado mesmo, dia que é ruim, ela fala, bom, está ali, não afiança, e nada aqui, que nada só, mas não sai. Ok, lá, eu pude vim. Mas o que é, vim, para vir falar de como é, para gente, sai, depois, uma só na tira, um bruta de desculpa, que para mim, desculpa, desculpa, e fraco, não desculpa, muito fraco, para vir, como é, tipo assim, botar desgastar gente, gente, é bem perigo, que vontade, de ir em marcha, para ver tudo, hora que marcha, falar, e não é fácil, é também, tal dia, é também, mas gente, antes, é pude, que data, é que eu pude sinta, é falar, bom, tal data, não sei, assim, para isso, para isso, é uma coisa certa, gente, não é por parar, mas cada vez, é pude um data só, e também, e pude um data só, e também, bom, agora, vamos, gente, hora que vem, pude um data, gente, não sei, não, mas, para mim, é fácil, é mais, para ver, de que? Não, antes de, é mais, é que a gente, dava, que data, não, não, é, o tempo, tem que anunciar, olha, data anunciado, essa força armada, o bem, ameaça o povo, gente, que tem arma, que caminha de nada, esse, não matava gente, naquila, nada, cansa, e aqui, os ameaça, para evitar, o que lá, o que eles, é falam, não, já que a força armada, vem, é bem, responde, mas, é como a Nana falou, antes de evitar, que, é, é, poder, evitar, não, próprio, para ver, esse, como, uma maneira, é, não, é que, é, 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 não, 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 tem que, antes de, para usar, a sua, não, é, 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 como, não, Rikuma, antes de, antes de, é, 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 dar um dia, certo, que, esse, como, bom, que, dia, não, sei, mas, ora, quando, não, uma, anuncia, um data, ouviu, ouviu, desculpa, mas, não, não, sei, não, peraí, ouviu, mas, porque, perante a ameaça, de, de, arma, que, é, depois, ou, porque, adeus, data, que, vim, ameaça, para ver, ameaça, é, que, não, falou, a, para ver, ameaça, que, que, não, é, o papel da ameaça, o chefe está, no papel de tropas, que, ameaça, esse, agenantão, quando, anunciaram, uma, gente, não sei, o força armada, fazer a conferência, na imprensa, da ameaça, de, falar, como, ele, passei, arma, ele, passei, no, cara, para todos, não, usar, mas, a, manhã, falou, sinceramente, ok, ok, mamão, sim, amanhã, por exemplo, se, é, anunciar, um, data, que, não, a manhã, só, é, é, a manhã, passei, a gente, é, 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 não, mesmo que, a gente, mais, sai, e, que, aquela, não, falava, mas, sai, na mesma, mas, que, depois, porque, depois, vim, tem, é, respondi, viagem, que, tem, corresponder, porque, naquele momento, que, a manhã, que, coisa, e, que, força, armada, de Guiné-Bissau, tem, para, eu sinto, para, essa, população, então, que, população, é, porque, é, porque, não, é, para, matar, população, nada, é, para, para, aqui, então, é, com, um, muito, inteligente, de, falar, como, que, que, biagem, miste, ele, choque, que, tudo, força, armada, que, não, e, população, biagem, nem, tan, porque, biagem, nem, tan, contra, se, só, acertar, palácio, da república, biagem, nem, tan, limpa, se, como, e, mande, gente, lá, e, expulsão, de, presidencia, que, ele, se, mal, e, bota, culpa, mas, biagem, tem, tanto, que, conseguiu, controla, e, tem, que, ele, próprio, se, quando tem, manda, para falar, como, ou, para medique, por corte, anunciado, com a marcha, na saí, claro, que, tiram, é, como, nem, aqui, na fala, como, esse, um, vitória, e, oh, muito, bem, bacilo, está, junto, com, so, não, 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 tem, concorda com, org, força armada, chefe de estado maior, não, para mim, bacilo, é, que, dano, coisa assim, não, 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 tem, realidade, porque, bacilo, conventa, nada, ali, quinto, bi, chefe de estado maior, que, sinta, e, ameaça, população, não, não, ma, sim, não, 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 é, bacilo, bacilo, e luta assim, não, acaba, silvian, para vir turmentada da data, e turmenta, mas, se não faz muito tempo da data, a boca por falar sopra, não faz grima, ok, mas, eu sei que há aqui problema, se contravessor, e vem para vir papel, ou em maine aqui data, e cá fala de como não, maina, para vir de como, via garanta ameaça, ou ameaça acusar povo, e cá vai ver aquilo, e tiram desculpa, não, não, vou ver se cuidar, sinceramente, não, não, ok, agora eu não explica, mas o que acaba de dizer, porque eu mando bacilo, vim diretamente, para domingos, bacilo, para domingos, porque eu não, e que bacilo, que eu faço marcha lá, e que coligação, mas, hoje é bacilo, não é bem para vir, eu respondi, e alguém, por responder, e duro, não tem um alce nome, e se ela, domingos, é sentado na mesa, e eu respondi, e eu respondi, e eu, então, eu mando na marcha, para ver de que, para ver de que, que não ameaçado, mas, passeatas, com a maineada, eu mando ali, e eu respondi, E foi muito, muito isso bem. Porque não quero papel dentro com aquele alguém que vem. E vem o chefe de Estado maior. E que foi farta, né? E diz que não. E vem. Então é sem vitória. Para o povo. Para que muitos que não lutam para a verdade. Essas que quer me dizer. Quer que eu fui bem aqui na dança? Para mim, padre. Quer que eu fui bem aqui na dança? Bem, para mim na mesa, povo. Quer que eu mandei esse dito e meio, Guzana? Não, quer dizer, se dá. Não tem essa, nem passa essa. Quem quer concorda, é como não fala como é. E diz que tem que confundir coisas. Não, quer dizer. Para não ocupar. Para, 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 para. E diz que tem que confundir coisas. Ora, quando eu não contava o vacilo, a verdade, eu não disse que me mandei até com o domingo, se não esperava, que está na verdade. É que a firma, firma. É que a firma, firma. É que o manda, é que o manda, é que o domingo, os capudinhos, de adianta com ninguém. Não, o capudinho, nem um mento ali. É que o manda, a gente tem que tomar responsabilidade. Porque aqui não tem que cumprir esse papel. Não, não me mostra o facto. Fernando Dias. Brema, Câmara, Brema, Câmara, eu não apoio, desculpa, poupir e povo. Não, nem diga lá. Diz que tem que brincar. Diz que tem que ter paciência com ninguém. Assunto, tio, dele. Diz que tem que ter paciência com você. Ou você está, ou você está. Bote no rosto. Se bote na língua que se socorra, bote em que. Se bote na língua que se socorra, bote em que. Se bote na face dupla do jogo, bote em que. Bote em que. Domingos, é só que está na luta ali. É que é barrado, é que é claro. Diz que não encontrei a luta com isso que se socorra, o único alguém que tem no rosto, que não marcha, que não fazia. Diz que dá-lhe a oportunidade. Mas, como é que é a oportunidade? Diz que vou reconquistar aqui, me disse, Brema, Câmara, Fernando Dias, Fidelis Fornes, Baciru já, a boa boca se não fazia nada. Nada a boca se não fazia, para lhe me dizer a minha confiança na vossa. Vou não criar desconfiança. Não é que acha? Vou não criar desconfiança. Para alguém contar, não é que Baciru, para ter a luta. Vou, 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 vou dar a voz de povo, para que eu possa dizer. Vai, ok. Então, antes, nós vamos ativar com a baciru. Mas, sim, a ouça? Não, sim. E que é a voz? E que é a marcha que não tem a palavra? Não, sim. Vai, só, vai, só, vai, só. Vai, não é a publicação. Antes, nós vamos ativar, porque nós vamos ativar com isso, nós vamos ativar com isso, como é? Ou, exatamente. A dele? A não estudo, a não me imporbe de quem diz, leaders, para domingos tem que passar de ano. não tem de ouvir o diabo domingo decidiu levar carta para ação para a passagem de água povos tem que acompanhava mapoia em seguintes mãos ali para o dinheiro de uma carta garrafa não tenta de ouvir o bairro cartelébato Dois militares. Mas ele que não falou, é como a Nabucola percebeu. O tipo americano que a gente se cair, é o que a gente se cair de data e mais. É o que a gente se cair de data e mais. Mas espera, não dá conta agora, não vai. Alguém que tem arma, chefe de Estado maior, que tem arma, não ameaça como quem não se limpa de arma. A boa, se uma líder, uma certa, quatro filhos de gente para falar, uma certa, quatro filhos de gente para falar que não vai parar. Não é só falar. Para que a gente se limpa uma arma para responder, o que é que é? Eu vou mandar. Eu vou repetir para me perceber um delito. Antes de falar de uma, não vai sair de marcha. Ele está contra mim por para. Mas para o que é? Não vai ter arma. Não vai ter arma. Não vai ter arma. Porque ninguém vai imaginar como a gente vai estar maior. Não vai conseguir. Ninguém vai imaginar. Se até para Al-Qaeda todo tem arma, você acha que ninguém pode usar arma? Não. Não, não, não. C'est elle não vai danso. Nós não conhecemos, nós não conhecemos o papel de um papel concreto, nós não conhecemos o papel de Al-Qaeda. Ok, tá bem. Nós não conhecemos o papel de emissão. O que é o papel de domingos é por causa... Ok, mas aminha. Uma pointe? Sim. Que se eu puder ir na via de lei? Mas espera? Não, não. Não, não. O sobreviver no deputado, o que é que há o papel de Werk? Que é para incentivar a calipopo pra domingos pegar a arma? Claro. Não, não, não. Fora daqui são. Não, não. a gente vai pegar uma por causa do que a gente vai pegar uma por causa do que a solução para três então solução para trás de socorro e ter a coragem de luta da mesma forma a partir do momento que eu consigo sair da rua e a coragem de irmã nunca podia ser o povo para pegar uma coisa que eu não quero falar de povo não é o que é tipo um grupo de militares para cá o grupo de militares quando eu não tenho que ser que aliado com uma equipe na faça de nem que a burquina almoçambique ali que tem que buscar a escola que militares que quer falar povo e um direito que bota é de você na rua acabou de dar na sua nada exemplo sem minha própria que eu falei como é que eu sabia que o resultado não é que isso aí não é mas nunca não é papel nenhum país que essa escolha logo logo pagou solução e para bater sair para gente vai dar a sotaque não tem preferência em sotaque não fugiar o carro para saber de mim pensar igual na de cena será só a amiga que eu me senti dele é calque solução próprio para ter acesso a solução para três e só ganhar grupos de gente que não tem que ter coragem só domingo sem uns praia é gente basta só vacilo já ser honesto brema camarada ser honesto guia ser honesto no europeu ser honesto na luta contra se só com o que se honestidade ok porque só a marcha que o fácil é espaciadas que saíram que é que eu conheço bem para mim na mesa sobem de viagem não tem chefe de estado maior bem para mim a mesa mas não é que é de me dizer porque é de me dizer exatamente minha irmã povo povo tem que colaborar povo tem que sair não para mim que é só o povo é uma perna não e que é só o povo uma que é só o povo e que é só o povo que o povo domingo sei agora ele quer que é de me dizer e desgastar gente esse que é a minha situação porque a gente se catena nem tipo de como é que é por ainda esse que é que é a minha e é tipo de choque desanimar gente ele quer que não fala como a gente tem que perda esperança gente que tem que desanimar porque sim ora com uma luta que é tipo de pecadores não tem que entender como a deus canoia não tem que entender como a deus largana deus que a largana porque deus tem outra forma de luta contra os ditadores deus tem outra forma de luta contra gente que acabaram quanto mais eu não faço mal deus está deixando aqui mal é como aqui você está se declarando 40 anos a verte em ф o que você esquece a fazer e aí o que você esqueceu mas eles vaman o que eu acho que é coisa que eu faço é coisa que eu faço é coisa que eu faço o que eu nunca sei porque eu não sei porque eu não posso não é muito melhor mas quando a gente vai fazer essa ameaça, quando a gente não tem que fazer essa ameaça, quando a gente não tem que fazer essa ameaça, é o que a gente não fala, a gente não tenta também para a vitória, para ver como é, quando a gente não fala, eu não uso aquilo de povo próprio, de uma sacraquia de povo, e de liquidez que a gente tem que fazer mal, eu tenho que falar assim, eu vou poder achar que é pouco, mas a honestidade de Fernando Dias tem que parar, tocar bombolão para se chocar e trabalhar, Fernando Dias tem que parar, se sentir nele como as outras pessoas não dizem 그렇게. maiores a outras pessoas não dizem que passar, vou ter aquilo aqui para você só para fazer isso agora e então deixa eu desab Meza menos umhave sós. uma vez, usedada a família da gente tira, sukote na família que faço isso. uma vez, foram mesmas espontas aí! eu tenho que retomar e abraçá-se, você não precisa limitar que eu não pode ler, não tem que me pensar como você acredita nesse domingo, eu faço, no caso de ferram tecnologia, ele tem que fazer de ferramia, se você estiver no meio do lado, é que se você estiver lutando para o barragem. Porque se você estiver no meio do domingo, você não vai fazer o meio do domingo. Não vai fazer o meio do domingo. Não. Mas eu não vou fazer o meio do domingo. E eu vou fazer a primeira coisa. O que eu estou fazendo aqui é que você está me derrindo agora. Na outra ocasião, eu não vou defender a ideia aqui do Guzalá. de espancamento de ratos, de proibição exatamente, de posto João Bernardo não pediu reconciliação você só vai contar com uma reconciliação que tem e contar com uma cara de reconcilia João Bernardo, vou abrir vou parar, vou parar é barulho do arte de barro, que aponta, pêcha-se que é que manda pêcha a cara de retirar a confiança política o senhor vai estar falando, não, para ver como gente que está decidido, vem? não, tudo direito vamos, acerto, ou não é? não tem que parar ativistas que estão saindo na rede social que a política reduz, cara a hora que a gente fala com uma gente tem que lutar com esses junto com 100 famílias para a gente bater para fazer uma rivalidade não tem como a gente quer poder atingir, não não tem que contar que a gente e que só sinta ativistas e que só sinta pedir dinheiro, não ativistas que só sinta pedir dinheiro para pedir assuntos que não fazem porque, cada gente que está jurado que coitados cada gente que está sofrendo na Guiné que coitados muito a hipocrisia a hora que a gente está sofrendo na Guiné não tem que lutar com uma nós tudo, o povo de Guiné a nós tudo, não tem que juntar a volta de coisas, a jogadores é uma volta de seleção que é a seleção mais importante mais do que Guiné eles são jogadores mais importantes mais do que povo de Guiné eles são nunca, aquela cara acontece nunca é capuliceiro sempre, a aluna não lhe finesse não lhe fazia não o papel tem que vencer de tomar tem que vencer para querer tomar agora a hora que a gente está falando que povo de Guiné a gente tem mania de falar com ela a gente tem que dizer não, diáspora bisporo a gente tem que precisar de covid onde é que você se senta e que diáspora não tem que pedir dinheiro e que a gente não está sinta não tem que mandar dinheiro não tem que mandar dinheiro com um bilhete para ter esses doentes fora daquilo não tem que pedir dinheiro que não está gastando para tratar de alimentos e tudo mais uma pedição é um certidão de nascimento só 45 euros na cabeça de quem está que dinheiro na bolsa de quem está vai e que diáspora você está fazendo aquilo na toda parte do mundo diáspora que cabeça de sociedade e taxa é onde é que me diz para me defender que povo se não está para pôr o telefone para pedir e faça falar não ser patriota para pôr o telefone e faça que doentes camis para o nome deles para o nome deles então é isso para você também homenagear como sendo ativista que aluno você ama se homenagear muito você ama se homenagear mas eu me diz tem que contar verdade porque eu não tenho que eu tenho ciúmes mas que verdade que nem você está medo agora que eu tenho argumento que eu tenho não inveja nunca tem nada para inveja ninguém não que doentes que alunos camis para não pedir simula para eles eu me espero mostrar eles sem direito qual que não tem direito a nós qual que não tem direito qual que dever que não tem que fazer mas qual que direito de que povo mas quem está sentindo aqui gente não contava como se ela só negue doadores não paga ela ser vítima daquilo como dirigente de infecção negue que se guardar estão lutando a favor de uma se so em bar não não se so em bar não não reflete gente vai campo gente que vai campo paga despesas de seleção nacional e povo de guiné está saindo cofre de estado bota todo tipo os artistas não vai me mostrar aqui menino com catena borgonha, que silhona, que haja santo camarada de uma quina goza aqui, gente vai me falar com as famílias camadil sem famílias camadil, depois vai me pedir desculpa vai me pedir desculpa vai pedir silhona desculpa, porque ele não conta no assunto, ele não vai falar que é bom não vai contar, haja santo camarada, que eu me respeito não vai contar, haja santo camarada, que eu me respeito porque eu vou me assaltando canto gente que eu sofri um pui com essa rosa, não falam como na punta de brema camarada com o Nuno, não falam como de Mahamed e o Nuno domingos que disse a Namba, se Mahamed, se Mahamed caçava doente, que não lutava canto gente com o rosa tempo contra o Nuno e o primeiro-ministro ao gente entrar no desculpa, não falam como nunca terça de que lá, brema camarada com o Nuno e o Nabi se tem gente que tem que ter mais coragem de lutar que só com eles que tem que fazer e eles que tem que fazer para o Fernando Dias porque o Nuno é um governo, o pai terra, arranca batido o Nuno, ele estuda, aplaude daquilo que é de povo, a Rússia se baixa, por luta do primeiro, a cidade baixa piscos, manga, de ano e a gente se apanha, que sonho, se tu redis a Nus que está vindo desistir, para falar como é que não é desistir, uma que não quer desistir uma que se soa em vale, uma que não sai uma que sai na bem ou uma que sai na mar mas uma que sai uma que sai, se tem que não se tem que não ter se tem que não ter convicção de como a minha pediça a Nus que na luta, que não botar toalha para que ninguém desistir porque a gente é fraca essa é a única maneira de desestabilizar e fazer a gente cansar aqueles que que aguentam jovens que que aguentam vou beber eles todos aqueles que cobram na passada eles que vêm na poeia todos aqueles que sotaque eles que vêm na poeia para ver de que? porque a gente desmedece a gente desmedece não tem que marar na barriga para não lutar cada biaço que o Nuno cai não tem que ter mais força cada biaço que a gente tira sotaque a gente não humilhado não tem que ter e desgastando e desgastando e desgastando mas a Nuna vence Nuna vence tudo aquilo que é difícil e assim dita-se tudo aquilo que não sabe amanhã assim dita-se Deus está provado de tudo tipo de maneira esse é o momento de que a gente se alma e fala com a Nuna tem que lutar para não a igrejação tem que estar na igrejação a gente diz que a Nuna luta que ali traficamos e não tem que ter mais o papel o filho do nome esse papel é o 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 papel tudo o papel é o papel é que você vai mudar é que você vai mudar mas ninguém fala com vingança Ninguém Ok Que menino Neto Que não pode fazer Não, não pode fazer E bom Para que os incentivadores Como eu chamo de artistas Que estão falando para eles para o campo Eles precisam de luta Se tem artistas que não contribui para dar luta E a gente está falando como Bobai Kahn, Bobai Kuzah, Bobai Matichou Bobai Kekek Também não mostrar como Eles e artistas que patriotas Mentira A voz em mim trouxe, se não tem nada de patriotismo Porque se bota em Elba Quem é que manda a boca para pedir artistas que não é soltado Bota na coragem Bota no papel de artistas que não é soltado A voz em patriotas, a voz em guinense Bota no papel de artistas que não é soltado Vou falar a voz em ativista Exatamente O que é mais importante é o mais em que escola Bota não se soltado No mesmo dia que é neto De que sacalata da área Se tu camara tira Com pegado Instrumento de Estado Para ir para baixo Contar Onde é que líderes de partido Soltado Dintem destruíram o reino aqui em aeroporto Para ir para baixo De se vê-los Mas ele tem que escoltar Quem é que manda a boca para pedir Dintem que soltado Não é irmão que faz Porque é neto de quem Porque classe mais baixa Não vem de baixa Não é de fim Ele tem fim É como ele nunca Não tem dos rostos Não cabem Não quer entrar nisso Para buscar nome Não quer entrar nisso Para buscar fama Não quer entrar nisso Para dar bem com todo mundo Indemizado Para ver de Guiné-Bissão Porque ele não tinha família Coisa que tinha na boca Não conta o que é que não conta O que foi Não repeti Brem a camara Brem a camara Pensa Guriba Pensa Guriba Gubai Guiné Porque o que a polícia está fora Não Se uma lua ameaçou Com todo o respiro Ou para ver como uma ameaça Está doente Não Uma ameaça de manga De dintes estava doente Prova de que ele é domingo Simões para ele Eles não têm que matar Porque eles não têm que Se ter realidade A gente tem que Se ter realidade A gente tem que contar Se você está disposto Na verdade Lutar contra uma Socorro e bala Vou ter que Mostrar como você está disponível Vou ter que estar na terra Vou ter que vai Mano que o domingo Passar diante Com o Cusa na Joana Irmã de Cumba Com o Badão Minhares ainda prendido Onde é que você está na Nuno na Bão Onde é que você está na Nem caçando para sair Só para mostrar Não é papel de bolsa 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 Amanhã Onde é que você está na Respeito Antes de senão Que o Nini Senão que o Nini Tem a ser posição De falar com Para boicotar Porque o neto Há essa tua câmara Quem que há essa tua câmara Saltante Da Assembleia Nacional Popular Com o Pui E na pessoa Estão Néquilo Com a manga De gente Sufre Agora A gente acha Como senão Que o Nini Que tem a própria família Que matem Mas ali De cima E caras Que falam Respeito E bem falam Respeito Que gente Que vai defender Elas que Vem faltar Respeito Para mostrar Como não É bom Montros Será que O Nini É o Kuma Se soco embalo E na provoca Váquio Não E na provoca Ninguém E na falta Nangentes Que o defendia Exatamente Exatamente Ele pensou Como aqui Que puder Exatamente Que é esparruva Ok Depois Não vai Para aquilo Que o Cuma Não vai O Bboyan Bboyan Cande Todo poderoso Váquio Mostra Váquio Váquio Camisola Váquio A Heran Cebu A Heran Cebu O Heran O O Váquio Esa camisola A Minha Se vende Aqui Váquio Compre Nenha Camisola E Rota Vem cá, se vi se vai lá em Congo ou aí como... Vamos, 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 vamos lá, vamos lá. Essa situação, aí de quem quiser sair da rua com uma bafas em dia 16, bom, não é uma reação, uma resposta, com bravura que nunca pode ir em São Paulo, a mim, a gente não pode ir assim. A mim, a gente não pode ir assim, nós. Bom, já está vindo às minhas seguintes. Bom, já não? Guiné-Bissau. Bom, já tem que vir às minhas seguintes. Bom, já tem que falar com quem sair da rua, porque Guiné-Bissau pertence a esse papel, Botecandé, Guiné-Bissau pertence a uma, a Sôcão embalo, Guiné-Bissau pertence a Cúpula. Eles que têm que cuidar, para quem tem que sair da rua, para quem tem que sair da rua. Gente, nós temos uma reação forte. Não acaba não a obigora esse papel, porque esse papel está no papel. bom, já tem que sair da rua. Eu estouajustado. Quando ele,중 ten que sair, é porque, que a pessoa não vai virar. Legal, legal. Legal! Legal! A gente vai só preparar o delito na comer, daquilo que se fez de papia, que tem que vir a papia, para a mesa do povo, e falar com os políticos que podem estar com o farra, que tem que utilizar, porque se sobrou idilí, que não está com a gente, estava assim. Onde é que grupos de comunidade islâmica, musulmana, que está defendendo se sobrou um balão? E o que é que não é? E se sobrou só em grupos de idilídeos que tem que comer musulmanos. Agora, da punta, há boquinhos musulmanos com medo de Deus, a voz que é medo de Deus, a voz que fala, vou estar seguindo, não profeta. Vou buscar, vou buscar dizem, não profeta, que aqui fala. Vou buscar dizem, profeta, que aqui fala. Tudo musulmano, cua de mal. Tudo musulmano, cua de mal. Eu tenho que denunciar que mal. Não é o papel daquilo que não aconteceu na Guiné-Bissau. Um de comunidade islâmica. Um deles, é que a sua comunidade islâmica, mas não é a papia de recusar de idilídeos, que sempre está vindo de fim do mar, só com barco. O daquilo que eu soube embalo, que eu estou pegando um bengala que tem um mesinho nela, e você vai em muro. E você vai em muro. Você está chamando como ele é líder de musulmanos. O cara que eu soube em Deus, porque tudo tem que estar em muro. A pior coisa que eu puder acontecer com aquele pecador, para entrar no fogo do inferno, é associar a Deus. E fazer o parceiro. É o daquilo que eu soube embalo está fazendo. Um bruto de uma chamada de chifre de líder. De coisa que tem em bus, e tem ele aqui que eu soube em bengala. Mas os musulmanos estão falando, mas eu continuo, como eu não falo. O dia mais que eu não sei, alguém vem para vir e fala que eu soube embalo a mim. Que ele é líder de social. O que é que ele não contou? Para um homem de comunidade musulmana falar que eu soube em mim. Eu tenho que ter vergonha. Eu vou para os musulmanos falar em tudo tipo de malia. Eu vou acabar em um peço. Eu vou até definir o princípio da religião. Eu tenho que ter vergonha. Eu tenho que ter vergonha. Como que eu vou até assim? Dentro de você. Daquilo que o profeta que eu vou falar, vou até assim. Vou castelo de fim. Que princípio? Mas essa coisa agora eu vou até fui com o pecador diante de Deus. Exatamente. É que eu tenho a noção. Exatamente. Uma papeteia amanhã. Nada. É como eu não falo. Como é isso? Uma gente que se fosse uma valeu polo, para que eu te incentivo. É tipo de coisas. E gente que camere Deus. Não vai embora para o bão ou bem, uma coisa lá. Que eu sempre defendi. Para o bão ou bem, treinador de Moçambique, que é aqui, papi. É na própria parte do futebol. Se gente se acha como um. Jogadores. São dirigentes de futebol que tem que enviar até que o povo não é luta ali. Gente se está enganada. Ou gente se mede. Gente se mede mostra. Gente se mede crítica. Gente se mede está na labio barrada. Gente se mede retaliação. Ok. Não é porque aqui treinador de Moçambique, papi, é de pouso e juro. Estamos em século, no primeiro lugar, com a Angélia, para a organização mundial. Vai ser mais um... É de sopa boi, esse caso. Antes de eu continuar. Essa é a gravação. Fiquinho, pô. Nessa mesma retórica, quero, desde já, agradecer aos meus jogadores, fundamentalmente aos jogadores, a estrutura da Federação Estranicária do Paulo, todos os meus colaboradores, e dedicar a esta vitória, todos os meus amigos, em casa. Por certo, nós estamos a começar um momento difícil em muitos políticos. E o futebol é o ópio. Tenho dito sempre, para aquilo que nós conseguimos, pelo menos, controlar. O jogo, o treino, nós empenhámos-nos árduamente para poder dar essa alegria ao povo de Moçambique. Espero sinceramente que eu... E no papel de povo moçambicano, o que é que o povo moçambicano não papia? É, eu passei o tempo ali. Ele que não falei alegria, futebol ali de povo. Dile que eu não te falei, é que só artistas que eu tenho que boicotar. Futebol ali, que nem tem que boicotar. Se ela só um tempo boicotar, o papel de um homem, ou tem um dirigente que fica tendo vergonha na cara. Gostando a defender, uma se socou em bala. Uma manca de tempo, não tomou a atenção naquela. Gente, está com o Arcona, o papel do BES, e uma coisa aqui, brincadeira. Olha ele. Olha ele. Essa se socou. Essa se socou. Olha ele. Com a arma. Dentro do campo, no treino de jogadores, se socou tem a entrar com a arma dentro do campo. Dirigentes de futebol de Guiné-Bissau, está lá. Olha ele. Com orgulho, chefe. Olha ele. Com todo orgulho, chefe do estado. Olha ele. Com sempre estar ao lado dele. Vou mostrar. Dirigentes de estela. Se socou, vai, ou naquele estágio, se ela só na cidade, vai humilhar o presidente da federação de futebol de Guiné. Com todo orgulho, chefe do estado. Olha ele. Na estágio da seleção de Guiné, se socou embalo do presidente da seleção de Guiné, falale com ele. Olha ele. Olha ele. Com qualquer negócio, euемся ali. Com o depo de Italiane, um filho aqui nem tem a mensagem, eu falo com ele, entreíamos para inkletas de futebol, outro personagem, se fez uma palavra pergunta tonnes de futebol, vou falar que ele não expulsou ele. um nome de futebol um negativo de futebol esse é o erro de Caíto mas é só para mostrar dequilo que nós estamos ficando a gente tem atenção de coisa de situação mas mesmo assim nunca fazia o que a gente acha o que a gente tem entendido o que a gente tem que entender 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 o problema de Guiné assim não, não, não a gente tem que deixar o problema pelo menos a mim isso é uma coisa que a gente está falando nunca em casa vira luta costa daquilo que nós passamos na Guiné-Bissau de Catemburgo onde é que a gente tem os caminhos e o espírito não é secar a federação de futebol de Guiné tem que vir do povo de Guiné-Bissau de satisfação para ver que é como a gente se apura para cá não, primeiro ainda é boa morte não, mas como a gente fala de federação é para ver ele que a Guiné-Bissau pode sentir que necessidade não, mas é assim quem é contratar? para quem é responsável que eu estou dizendo? aquela é barra e dê-lhe por boa morte assumir de alguma a mim que eu comprei assumir como a mim que é responsável a federação tem que vir para encontrar a gente porque a gente está nem usar de bandidasco junto que ele vier até de bater rombo cofre de estado porque de amizades de gente que não fazia como a gente diz é como a gente chega um dia que a gente vem assim para pessoa de futebol de Guiné-Bissau porque não tem nem condições de papel de futebol de Guiné-Bissau mas não está deixando também não comentando assuntos que mais mas não não com saca com todo tipo de frente eles não falam de futebol de Guiné-Bissau e gente que está promovido como é que está falando? promovidores de vivendo não tem luta tem que parar tem dois caras se luta devem com alguém o tempo cuide Guiné-Bissau ou devem com o pecador nome para salvar que povo por cultura não está ficando na culpa do povo injustamente não como povo sai na rua é assustado é assustado é assustado mas sai tudo que o povo sai está assustado mas que para sai não há dinheiro que serão na camoconde para cá o neve para cá o cacete para cá o que tem que ter na escola que a mão não está pensando só na missão o que é dinheiro que é dinheiro que é dinheiro que é dinheiro que vai buscar é vai pagar é te ceder e escalar é fácil para boas por essa do mesmo essa é a unha essa é aqui numa lua de pílula perto de uma caça na segunda escada como é vai para falar se só com mantém é assim babote a carne ela vai para falar se só com mantém e vice far é assim irmãos quando tem que dizer isso é assim é assim ali não se der a carne é ela vai falar se só com mantém ela fala olha como é eu despega a despega despega a despega a despega a despega a despega que vai todos os filhos de Guilherme, mas principalmente os muçulmanos para lantar para combater-se. Porque tem gente que está na dana, tudo o que ele conseguiu com o comportamento dos muçulmanos. Gente tem que parar para falar-se, para a raça, como a pessoa com bala. Gente tem que parar. Gente tem que ir para a vida. Depois, para não poder fazer isso, para não obter o humor para pôr. Não, mas é muito grave. É grave. Mas ele fala a ela. Ele fala a ela. Para não obter o humor para pôr, onde? E para onde a gente vai fazer isso? Não, mas só vão dizer como seria. Não, isso é muito engraçado. O que ele fala a Domingos? É isso aí, Domingos vai ser o amigo da Brahma, ou Vasile. O que você diz? O que você diz? A Brahma. Agora você diz que eu disse que eu vou ser um amigo para a massa e a humor. Porque você tem que ter firmeza. Você vai cortar a humor. Exato. Mas não a gente vai mostrar como, normalmente, você vai cortar a humor. O problema foi ser um amigo de Domingos, mágica. Nenhum deles. Se eu vou apontar o Domingos que é que não tem nada para o mundo. Primeiro dia que eu choca com o Domingos e para ver o Dremacá. E se vê? Mandar com o Dremacá. Diga uma coisa. Diga uma quinta sopia. Primeiro dia que eu choca. Com o Domingos. Como é que é cedo? Como é que é cedo? Como é que é cedo? Que é o único presidente do mundo que possa chamar o nome de Baltasar. É o papel de Baltasar. Acabou a súbdica que tem nada. A gente não trata as coisas de espancamento rapto. A gente ficou no flatteatro com as coisas de Baltasar. A gente está acompanhando ele. Sinceramente. A gente está acompanhando ele. A gente está acompanhando ele. Não precisa. Lando onde? Lando a Pinotá e a gente está lá. Mas não, eu sou uma memória, eu não vou olhar os detalhes porque não estou aqui. Nem é uma coisa para pegar ou se ele não fosse, mas não tem nada. Se eu não sei assim, não sei se eu queria comprar esse lugar para pegar. Eu tenho uma letra de bicho, assim. E não fazer a casa com as afirmagem para o Domingos. Mas é não fácil. Digo que o Domingos não tem nada para pegar o Domingos e não. Não, não é fácil. Para que ela possa resolver? Se é hoje, o Moisés Branco, o Domingos... Quem manda para o Domingos aqui? Se ele fez gosto de uma... Eu já fiquei na fingida para falar com ele que tem problemas com o Domingos. Esse é o fingimento dele, acho? Diga. Não, ele sentimento. Não, vou passar aqui. Não. Vou passar aqui. É rádio, o que ela vai falar? É rádio, o que é rádio? É rádio, o que é rádio? O que é rádio? Não, não fala para o cara. É isso que eu chamo de jornalista, que eu não me respeito, eu tenho vergonha na cara. Quer dizer, mesmo dia que os jornalistas de Rádio Capital pegam, me espancaram e faziam, eu tenho o curo para ir para lá, a música é tipo os pecadores. Eu não tenho uma luta fácil, não tem uma luta. Não tem uma luta que você não se soca. específico não. É Inkwété. Eu não tenho combate, isso não é bom que isso você não tem posição de fizer e colocar os rostos. Eu não quero participar na emoção, alguém fazendo coisa e crítica, não tocar o palmo Ai noanto. Nãomac расpasso. Seria que-' Mas o que você quer fazer? Mas o que você quer fazer? Mas se você quer fazer, mas você quer fazer. Porque você tem que ser aqui nesse caso, um homem republicano que tem que ser feito a reds da república, ele nunca pudesse copiar, mas o comando não vai passear, só ele sempre vai passear, toma um milhão para eu ir a você, vai passear. Espera, 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 é o que é o que é o que é que é é o é o que 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 é é o que 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 o que é o que é é o que é o que é o que é que é o que é o que é o que é é que o que é o que é o que é o que a família e tudo é o que o que é o o que é o é o que é o que é é o que é o que é o que é o o nosso colega e falamos da nossa relação para pedir mandar alguém que não mas eu disse que eu estava a dizer porque foram passados quando nós pacificamente estávamos a fazer passeata aos círculos eleitorais de missão visitando os círculos eleitorais portanto achámos que aquilo era uma ira na boca para todas as pessoas que seguiram a este país dirigentes dos primeiros municípios da Assembleia achámos que não era digno de tratar portanto discutimos isso inclusive também nós para virmos aqui tínhamos dito o Presidente da República para vir a esta audiência gostaríamos que o Presidente da República considerasse a sua posição sobre os nossos colegas que foram presos então a primeira fase é para o papel de família para o papel de família depois de que aprendi eu falo para se socorro para considerar ou seja, para se socorro ter uma peça de liberdade afinal eu acho que é como nós falamos que nós vamos para cá domingos vou contar domingos verdade domingos do hotel só domingos do hotel só nem que eu não sou que não vai a gente pagar assim não precisa de gente eu não posso dizer que isso mas acontece só quando a primeira fase Você está falando de uma coisa infiltrada para entrar nesse tipo de organização para poder, como eu não posso falar de mim próprio, para poder desordar lá. Mas esse tipo é um assunto tão sério, um assunto já tem que bater ali com época, uma época perdida só. Eu tenho plena certeza que o assunto já tem que estar fazendo dias e gente de mim próprio infiltrado lá para poder dar o trabalho de domingo. Acabou a comer, mas nada. Bacilo já comeu para pegar o sor, a primeira parte de coisas que é para pegar o professor é a relação familiar. Bacilo já comeu para ver a falsificação com a perna e considera a suposição para liberta aqui dentro. Então não que significado, mas se socorro. Bacilo tem que vir ainda com coisas familiares para mostrar que é a voz e caparende de domingo, a voz e caparende de domingo. Bacilo já comeu para pegar o sor, a voz e caparende de domingo. Bacilo já comeu para pegar o sor, a voz e caparende de domingo. Bacilo já comeu para pegar o sor, a voz e caparende de domingo. Bacilo já comeu para pegar o sor, a voz e caparende de domingo. o que é que eu falei no mundo meu pessoal agora o que eu estava falando em sempre é isso é isso é isso é isso é isso é isso para mostrar como é essa nossa família é ok ok eu penso o que eu tenho que mostrar que eu sou na bacha volume você vai para o que eu posso falar o que não falam? Que ditos ativistas, quando falam como é gostar de povo, é que foi telefone assim, então não pedi, pedi, pedi. Que povo que não passa mal no seu hospital nacional, sem momentos? O modo de que povo, como que não passa? É povo que me sempre, para defender eles na verdade, povo pedir saúde para eles, e que paciente, falta de diáspora, respeto, falta de diáspora, e pensam como é, onde é que eu vou falar, onde é que eu vou falar, onde é que eu vou falar para Jimtis vai. Esse é no hospital, não é? É, mas é de diáspora que está a ajudar, é de diáspora que está a fazer engariação de fundo, é de diáspora que está a fazer todos os tipos de coisas na Guiné-Bissau, é de diáspora que não tem enferma, o Simão Mendes, é de diáspora que desinca caça de Jimtis, é de diáspora que tira familiares na pobreza para o Jimtis comer, é de diáspora que paga vistos de Jimtis, e cá nós, e caça não é canini não, é de diáspora, e Jimtis não é irmãos, que é caça com um seninho, não é sanata nem nem, é caça com um seninho que eles querem fazer duas horas, não sei não, homem. Então Jimtis tem que ter respeito, Jimtis tem que ter coragem, ter verdade, é pape aquilo que tem que papear, é definir aquilo que tem que ter defendido, é para segundo caminho de base, não rapar a cadaquim. certas coisas nunca tem esse papear, mas não é coisa papear, Jimtis, promotores de eventos na Guiné-Bissau, vou para, se a vossa é patriota, vou para pensar como a cultura mais importante mais do que a Guiné-Bissau, se a Guiné-Bissau está direito, a cultura está direito, não é, primeiro e terra, primeiro e terra, não não pede mais, dirigentes de futebol de Guiné-Bissau, não é bimbim para vós, liga de futebol de clubes, não é bimbim para vós, federação de futebol de futebol, não é bimbim para vós, não tem que contar um outro verdadeiro, porque a Guiné-Bissau é com a ponta de ninguém, ninguém quer fazer de Guiné-Bissau, o que é que eu não sei fazer, não. A mim pensa como, não pede tudo, o que é que eu não pede, cada dia luta mais, nós sabemos, cada dia eu tenho mais vontade de lutar, cada dia eu tenho mais vontade de lutar, ou eu tenho mais vontade de lutar, se não se vir com uma coisa, se não se vir com uma coisa próximo para cá, se não se vir com uma coisa perto, não tem um único instrumento, nem momento que não tem, domingo, se não se prega, como eu não digo, é um instrumento que não tem, e nem é que não tem que seguir, porque a gente, é dando a desconfiança, esse é dado, o Brema-Bissau, o Guiné, não apoiou o guardário, nunca não apoiou, nunca. Sim, você fala assim, ele tem muita esperança, de uma primeira camara por ele fazer algo. Mas eu falo, o Brema-Bissau jogou, ele tem que pensar em política, o que quer fazer? O que eu falo, o Brema-Bissau, o que é que ele é um cinturo, porque o Brema-Bissau, o que é que ele tem? Eu falo para o povo, para eu apoiar o que o povo. Bom, no momento que não precisa dele, e cá para ele, como a doce ano, ano passado, não pede só, não fala só de silêncio de Brahim a Camara, inclusive, tipo, assustante o que que... Eu acho que te ensinou a cama, mano. Exatamente, que... Eu acho que leva a gente da cama, mano. Bem, pega como chama de foto de novo, e para mim fazer como chama de montagem, e para gente já ouça e toma a suma de Deus. Para ele aquilo que não é de fim, e para beleza. Ela, 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 aos Brahim a Camara, não teneba tanto, não pude falar, tanto esperança assim. Alala, ela, 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 ela. Não concordo. Não cumpriu aqui na paz. É como anda para mim, como ela, 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 ela. Insuma, ele rouba o partido. Nada é assim. Nesse momento que ele, ela, 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 ela. Paluta, aularo de povo, sabe, insuma, que fala. Contra a chiga. Ele, ele, bimpa, bimu, urina, se terra. Ma, ao mesmo tempo, e quem mesmo, alguém, e que toma aqui não pode falar assim partido entrega e por na mão de Fidelis até como se fala de que a gente não concorda com o que eu mando a concorda com o que eu mando a falar na comala atenção mas não é porque eu faço parte de uma aliança é como a gente tomar atenção a filiales formas de uma atenção a Fernandes Dias mas e que eu mando cada razão mas não fala para ele para considerar para ir para Guinei porque lutas tem ainda para fazer Brahma para ir para Guinei para ir para a luta nunca não apoiam mas não apoiam contra eu pedir desculpa a nós todos não entramos no barco para lutar contra quem se socorre em barro mas eu tenho que se afirmar que a família andaria Castelli parentasco Castelli não se boa nota eu não quero defender dinheiro não quero defender o que eu não tenho conta o único e verdadeiro errói de luta ali e de luta ali e como um pecador só o domingo se mostre para ele mas Pgc vou fazer uma equivocada outra confiança política aí é primeiro-ministro outra primeiro-ministro é confiança que não vem aqui que você vai falar com uma não a gente que tá fácil lei e a coisa da Bacaí e a Bacaí é que está acima de partido também tem que vir esclarecer eu tenho paciência para ver a contra 15 pessoas que a vota não programa é expulsa que vinda na com a Mg 15 mas é como a gente não me diz é primeiro ministro próprio Ruid de Barros né é barulho de Barros e Bacaí é bom não alijar assim que não tá bom exatamente é gente cintura que faz parte até a os de como chamaram de governo que ninguém ninguém está capaz de falar nada que hora que toca ser um homem só o capítulo exatamente é também é também que é que é que é que é que é esse discurso de me expulsar o bairro diz na 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 caba boia a minha professora suspeita um curso porque contra a cbc caiu ruas de barras e caiu e caiu e caiu e caiu e caiu mas quer acreditar também caiu aqui dentro de cá tomar em conta um é dinheiro é também dinheiro na partido agora é cada dinheiro e já me está no beijo de tempo de ver o bem para encontrar o celular com a conta de mim e já tirado o tempo está vendendo e que tem essa equipe gel eu fui uma parte clara no nome e para que o governo de maneira que a cena governo é significado como a pgc dinheiro de estado até data de arroz e que tem ninguém para mim falar de comana e é que a consciência que é uma colina e bimbalia fala com a sulemanes e com o outro papel assim gente tem que ter um outro pelo amor de hoje a linda fala de botas de detalhes sulemanes e desse comportamento como te cano de cada vez conta com a suleman mas conta como a mim como não tem laço familiar sobre uma brota papia a nossa família domingos falam o que é papia se levaram com o sistema sou contar tudo e tati se problema tipo domingo espacial porque a minha vida problema domingos quando uma sulaimana seri na silenciada e com a gente atenção a nossa turma é caso de usar o resgate e daqui leva né para quem cabina acusar ele domingos eu acho que uma jovem está na verdade se jovem que faça parte de que a cintura jovem que ela presente se não fosse uma verdade nem luta porque jovem faz parte de grupos de gente de Ibrahim Acamar se a gente junto com o domingos para lutar o que é que uma jovem fica na verdade conta resgate e como o que é que faça o que é que fazia? não é papel de body o que é que eu mandei jovem fica na verdade meu irmão que não acerta injustiça para o quartel e tem alguém que não sofreu justiça ao longo do tempo que domingos se mostre para ela domingos se mostre para ela nunca por sete anos se o Manoel falou rouba de um pecador que ele me faça a todo custo é coisa de a dia e eleição e domingos que você quer gravar vocês viram aquela coisa máximo é como a nabóia a missão é na lugar que eu comecei a chamar de domingos ninguém é Sulemane sair de próprio na expulsa na partido para ver a lala não é que a liga por tomar de zona de expulsa é próprio não é que não fala PGC ou dente de domingos para ver de quê porque a os agora quando eu vi um papel de governação de PGC na tempo de Sissoko e que seis bilhões eu vou até criticar esse filme é o maior pior agora é Sulemane tem alguns vídeos eu não me falei eles também é tomar seis bilhões vai para ser colegas ser amigos gente não sofreu na escola gente não sofreu no hospital gente não morreu para ver de que é que é a libertad como chamaram que prisioneiros daqui três meses de mandato de PGC para ver de que é que é que ter aqui que prisioneiros que é tudo que estou procurando a fazer não acaba o próprio Sulemane a admitir como pagamento bem desce iniciativa de ser domingos fala como que tipo pagamento também de Sulemane para assumir como ele como que se só também fazer como Sulemane Sulemane a partir da acusação de Sulemane Sulemane está livre de que acusação mas agora que era para ministro de final não espera para domingos virem acusado não está perto depois para não acusar tanto que que manda de Muitos e peixes para pedir Sulemane explicação geral martins papi mas não te film porque geral papi de dívidas que fácil dinheiro que dado de coisas que fazer com geral papi a e fala a nossa dívida buscar o de pega para pôr de domingo se nós 30 se possibilitou de de bocane a bruxo esse escra abrindo a minha 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 vontade de me propria minha de mil bobo ficar bocane a imbair de vida com vontade de diferente domingo de dívida gente cintura catena bat grave york se se atacar domingo outro le furo o dinheiro e da francesa na outra hora fica ficando para bebendo gerando na tá com o mesmo os olhos para ela como que ela não pode fazer luta no cara contente escondeu dentro daquela verdade o meu baralho que eu tenho conta e eles quando eu tenho que colocar no dia porque que na canceiro daqui é que não travesse luta ali essa festa firme porque se não nota se assiste tudo lutava só como que o domingo não tava é hora que o problema acabou a gente não é que o problema acabou a gente não se assiste a firme como que o domingo se mostre a uma pior coisa no próprio a menina se compõe e se s'occupe desde início que devia de trabalho suma que sempre ta fala contra e fala de como é ganha eleição lacuna pega bonheur que se socorre nara cana cema o dia se socorre assumi cosa de uma forma é legal quem que se dit que O que que vai dar agora, posso oficialmente? E ele presente da Assembleia que serve a Cipriano Kassama. Cipriano Kassama dá, posso ser presente da Assembleia, porque ele vai presente da Assembleia. Ele não é Cipriano, não é Cipriano? Você não disse? Cipriano, mas que bem bem mais. Ele não quer que ele assuma que ele fez uma mensagem. Não, ele não lembra, mas, o que é o Cipriano? Quem? Cipriano, Ciprich. Não, ele fica calado, não tem que ficar calado. Mas, no seguinte, na verdade, ele também pode ter alguma coisa, porque ele diz por que já sei, ele também pode ter alguma coisa. mas outros carros têm medo de papilhar, para contar de gente os barrar. Pode me acusar João Bernardo Verde. Não é mas com o papilhar. Não defendi agora. Eu sou testemunha contada na Tito. Não defini o que João Bernardo Verde diz. Mas a gente não é só. Digo ideia que o papilhar é mais com o papilhar. João Bernardo Verde diz mais com o capilhar mais domingos. João Bernardo diz que não tem um papilhar. Não tem um contato com João Bernardo. Tenha coragem de não criticar se só compre as causas de distência. Isso é o próprio contra na Passiá? não João Bernal Vieira João Bernal Vieira vai não vai criticar se você com o embalo não para para perder a reconciliação povo que não espancaram João Bernal Vieira para PS deixa domingos para falar como é domingos desgasta domingos quer desgastar não, aliás, me desgastar não, eu sei como é que eu mando falar como é que é desgasta porque a moça provou que contribui para domingos, para o poder de domingos então a partir do momento que quer ajudar alguém acabou acusando como é desgasta porque se domingos desgastar se você com a tomar bem eterna porque se você com que mata cansado assim em nome de domingos domingos vai dizer o que é que ele faz? e conta como ele soca por tempo o que é que conta se você com que ele atribui para o pé fora o pé torna o governo porque sempre testaram no papel de que ele conseguiu e cadeado com o fascínio com trocado na coisa que mulher grande que cabe esse respeito então, João Bernal Vieira não assentou o pé pode ter a coragem de ouvir criticar se você com o embalo devo colegas, pelo menos eu vou falar bem de PS eu vou falar com o nosso turismo de partido meus colegas de partido com o sotado meus colegas de partido com o massacrado o líder Domingo Simões Pereira eles que o turismo de peça em marcha eles que estão no massacrado nem momento o alvo que a policia do Domingo Simões Pereira o alvo tem que ser o março de seco embalo e o único responsável Botecande, Zé Carlos Sandifati é cúpula de se seco assim papias, tem paciência então ficou bonito o pai não escreveu escreveu coisas na minha página de Facebook o pai não fazia coisa burinha de terreno você está ao lado do partido com o luta a mim pensa como esse que não tem o papel não assenta, não opera meus irmãos a gente diz para não sair a volta não terão voz para boicotar todo tipo de espetáculo para a gente estar ao lado do povo mas como não falar para boicotar a gente tem que compreender a mim, a mim, a mim você vê também antes de eu falar para boicotar não tem que falar é gente que está ficando a partilhar é gente que está promovendo é tipo de evento eles que não tem que falar para ir para é para, exatamente para ver, olha com quem não partilha uma coisa com quem não partilha é tipo de evento com quem não tem que falar de uma nabai não mas é gente que está fingindo de uma ele está ao lado do povo é também sinta ali é por isso é como a chamada ser telefone pedir se mora na Facebook depois categorizar essa cabeça de como eles e ativistas e esse é a bosta não está pronto para tudo tipo de retaliação não está pronto para tudo tipo de retaliação não está pronto nunca terem medo de assumir não terem factos agora que o homem acabou que não entrar no coma não tisse factos não tisse que é que põe que é que está sustentando com essa corona para não papel para não fazer um debate para não desistir para não desistir porque não tem incentivo para falar para não desistir é que está mais que ganho não tem que olhar o gosto não tem que olhar mas é que a gente está derrotada porque a gente ainda fala como não na mesa se você não não espanca a voz se você não não faz essa pode ser como é na verdade a gente perde o controle não tenha paciência que é que é isso e dizer desinformação e te ensino contra muito e desgastar e fazendo com que não desistir não tem nada a força a nós também não está para que ela para levantar para falar não levanta que não diz a nossa terra assim não pensa não irmãos não pensa não familiares não pensa naquilo que o discurso que a verdade precisa de nós e que a gente desibição não a gente que está fora que povo que não cansa que povo que não cobre povo porque a gente escondido escola a gente está lá para manifestar até sotaque mas nem que não pedi não pega porque senão não está ficando daí então você está participando também ministro de educação que cara a bola a bola e uma fala de como gente que estudia na público privado privado do caso de escolas privado de avos que está fácil que um dia próprio não é sinta porque a nós não se como a nota passa que escolas privado que está ficando é talentado é talento um tipo de vida com catena como chamar e prova que tem que paga e cada semana cada semana mas não é para fazer na família de dinheiro que tomando a família de inscritos depois não tem que luta com ninguém que tem arma que é fácil depois jogadores de futebol um cara para a seleção jogadores guineense velha geração nova geração turno da volta dessa não está ao lado do povo não lembra como 24 setembro o povo que está fazendo exemplo que o mais importante contra moçambique que está puxando para não pensar que povo caburo tem paciência tirano é boa morte tirano é que povo caburo que povo se derrita que não passa terra que está derrita não junta não mostra que povo como nostalica não ser linguista só que povo precisa ou não precisa que não tem que tomar o banho de campo não o povo precisa em momento é precisa não está ao lado do povo não é do interesse do povo porque que povo que está fazendo ser pecador e filhos coitados que trabalham na grelha de hotel eles que passam tempo por todos elas não tem que permanecer que ela pode chamar de idade base só 5 comer meninos para ter tom e eles são mais importante do que ela só deve ser mais importante de que nós tudo e ele é só e povo escola que tem não incentiva saúde que tem não incentiva para finalizar vou seguir como chamaram o jojozinha na tiktok quase não pode falar tudo dia até para ver de política até esse assunto muito importante e normalmente a os no nível de fazer um live com irmãos cristãos e musulmanos sobre casamento sobre divórcio e poligamia infelizmente não consegui tinha irmãos cristãos mas nunca consegui na parte de musulmanos para ser muito organizado né parte musulmanos nunca consegui o agentes que não tem tempo para facilitar os outros humanos se Deus lhe dá para não pedir casamento para não incentivar jovens para se que aqui casamento que aqui poligamia e também sobre divórcio não pensei e muito importante vou seguir jojozinha na na tiktok a minha poe a minha página e isso o po canada polêmica impulsar de nosso sedade madrinha sim no car propria consultar mngeris garante mngeris garante o que é que a gente que está a bicandar o que é o que é que é o 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 que é um amigo o bim é 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 se socorreram de Deus se socorreram de Deus exatamente se socorreram de amanhã prova de um verdadeiro musulmano com o meri deus não fala é musulmano que fica é uma chifra, é uma bebida, é uma quem? conforme se socorreram aqui em bengala, tudo raça que se socorreram, correnta dias se socorreram correnta dias se socorreram, correnta dias se socorreram, correnta dias se socorreram não, não quero falar a língua muito, não quero tomar, e o governo se socorreram, se se socorreram, e bater a assembleia, teme, teme, a nós e musulmano teme, não deve dizer não aproveita o que é que fala, que não fica calado, pera-me tem justiça, não papia, mas não é na hora de esconder para essa, você fica grana papia, não deixa, não deixa parentasco não deixa como a nós é de mesma religião, não dizesse, quem é que é mais importante, mais é que se socorreram, mais é que se socorreram. Madrinha, essa é a coisa mesmo muito, muito triste. Dias para tocar o bumbulum para se socorrer. Dias para tocar o bumbulum para se socorrer. Falando nisso próprio. Quem? Apossuma o musulmano. Não é que poderia ficar um pecado se socorrer. Quem? Respondi. Se socorrer tocar o bumbulum. Quem? Quem? Respondi só no comentário. Os musulmanos trabalham o bumbulum. Quem? Os musulmanos trabalham o bumbulum. Quem? Quem não tem orgulha de se socorrer ser líderes, os musulmanos. Quem não tem que bumbum, bumbum, bumbum para ali, para o contentimento de Allah está com eles, eles precisam tomar os socorro. E que falta de espírito e que insulta para os musulmanos? Não para nem pensar. Não pare. Quem? Você não pode falar. Respondi na comentário. Não pare. Não pare. Não pare. Se socorrer, é um cafre. Não continua a falar rosa. Não continua a falar na manhã. Se socorrer, é um cafre. se socorrer um descrente descrente, garante ele foi animista ele foi protestante ele foi católico, ele foi tudo mas tudo aqui é na base de buscar poder que fazia coisa assim ele quer se ver com uma conselha que não fazia alguma coisa e mata de vida em um povo bom, pronto, para não fazer para não cuidar de uma filha não é um incentivo para domingo se mostrar mantem firme mantem firme, porque a luta é ganhada, mas o que a gente ganha a luta domingo, só como a gente fala é o único alguém que não tem no momento, não tem a gente que está na verdade, mesmo que não põe antes de ser luta, antes de ser luta, antes de sentir-me desgastado mesmo, para ver se você me acompanha certamente na tiktok você vê como é na tiktok obrigado, meu amigo, não é uma coisa para não dizer ok, como é que a gente se chama na tiktok a gente não tem a desabafa e na verdade, se a gente principalmente ativistas próprios de Pgc vou embora um bocadinho na tiktok e vou embora, a gente não põe gente não tem a confiança gente não tem a confiança é como mandar domingo a gente tem a confiança tem que sinta é uma estratégia que a gente toma para poder reconquistar não pode falar confiança do povo porque a gente acaba a pensar que por mais que a gente tem a confiança mas a gente cansa Eu tenho que ter muita estratégia para ver Eba Baciru Dias, Eba Nuna Eba Fernando Dias Tudo está na cansa, a voz não é luta Me desculpa, velho Algumas estratégias próprias E trazem símbolo de cabazes grandes E trazem símbolo de bom partido Vou pôr símbolo de povo Obrigado, agora eu vou fazer cartaz De marcha Vou tirar símbolo de partido Para ver marcha e para todos os filhos de Guiné-Missão E para a gente ir para o Tararancá E para a gente ir para o Api E para todo o mundo Então, como eu não faço qualquer cartaz Ou qualquer manifestação Vou tirar nome de partido Para ver aquilo que está com os filhos de Guiné-Missão Exatamente Exatamente Para mim, a mim próprio Não quero incentivar ninguém Para mim, uma marcha Para mim, uma marcha Para nós, não nos sentem a colocar aqui Para todo o povo Para não incentivar Para não fazer nada Porque a língua nos contra ali Na França É falar como tipo E marcha para todo o mundo Não apunta a Síria Não fala A voz líder de PGC Mas será que muito Ou seja, líder de Madem J15 Vou falar, gente A hora que não faço cartaz Para tirar tudo As coisas que pertencem ao partido Agora, vamos falar Marça Para não ter bagagem suficiente Para não falar Gente, vocês vão sair Não vai buscar a imagem de mulheres Que estão vendendo a passeio Para quem não vende a qualquer coisa Mas para identificar com o povo De Guiné-Missão Exatamente É como a Nenã fala Lhe tinha conversa Acabar Acabar Domingos na própria Tem paciência Acabou tarra Na papel com o povo Faz isso uma É líder de Moçambique Que quase tudo Hora assim Tá papel com esse povo E tem incentivado Agora que na papel Se um viagem Passa duas, três semanas Ou vem papel Tipo, gente está cansado Esse momento na própria Que quase Não pode falar Todo o dia na própria Tem que sair Líder de Sousar Bupa 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 Continua Exatamente Como parar Para a pessoa E o tempo está passando A nossa própria Não alcança E tudo mais E difícil E difícil E difícil E muito importante É gente Que bom dia Que foi para o Mãe Primeiro Que foi para o Mãe Desculpa Ela ficou para o Mãe Não Se é gente Na barária Que está disposto Para a luta E se bate A Mãe Na Kusala Domingos Nem que para a terra Com o peixe Se é que não sai A voz que é sempre Na luta Com o barário Que gente Descara Fazer falta Porque nunca Fazer falta A própria Quem que Caste a carne Fazer falta Então não Falou Domingos Como Deu A firme Não Ganha É luta Com nós Tudo A nós Domingos Mas espera Agora Quando não Fala Como Domingos Eara Com a ligação Para traidores Tio Que E domingos Ou E traidores Com Yara Mas Ok Mas quem Quer que Uma Que Na culpa Se Quem que Bate Governo Conventa Doze Golpes De Estado Domingos Para traidores o papel de soco não consenha que mal est anel é de novo com de soco que na vila domingo se soco e sua faraó como desistir e quando a domingo desistir a nosso turno tem que esta volta da gás e depois fala fala boa tv e caso senna clini que tem que beber papé para falar de magintes cabo vai socar o fascinante que indespo que está promovido É, prepara-me um choque conosco. Exatamente. Podem debarrar. A voz tudo, vou ter que contê-los de como é para fazer tipo de coisa. Não quero falar para ir parar a atividade, não. Mas pelo menos, só nem tempo assim que não está nem luta. Exatamente. Para ir para o coisa em stand-by. Ok. Um coisa também, que não tem que estar solidário, que é para não aplaudir, que não estávamos cagados. Exatamente. Tem gente que acompanha a pena com a voz, mas vamos seguir de bom caminho, a voz de povo, vamos estar ao lado do povo, vamos redefinir tudo de verdade. Não tem que ter respeito de que gente tem que ter, que não vim para vim incentivar ou para vim coerir eles mal. É mais você ter respeito. Exatamente. Que, ligue, ligue, bambadinha, não é problema. Exatamente. Isso é longe, longe. A voz, porque não tem nem respeito, a voz, porque não tem nem moral nem papel. Só pelo fato de como... E eu, um coisa também, artistas, que só estavam com as coisas que é que é insuficiente para nós. Eu faço um cartaz e não pedi coisa como a chamada, não é reivindicar o direito do povo. Não pode falar. A gente poderia achar de como... A gente poderia achar de como esse coisa é pequeno, mas não. É pequenininho. É como na hora, quando eu falo de artista tem que papier, e é tipo assim... Não explicou, e tem alguém com papier, como aí tem artistas que não façam vídeo. Não pensa, não, não é que há momento ainda de papier ali. Exatamente. Se artistas, jogadores, a nossa turma não juntam. A nossa turma está dando o rosto da rede social, com gente que está ficando comentando para ver. Gente que está comentando também que está dando força. Se a nossa turma não juntam, não poder ganhar, é luta, não poder tirar, se socorro, se bandi... Mandi salões. Se gente não poder ganhar, eles guerram. Mas agora com a luta ali, o tema acaba mais incrível, mais incrível. E agora com a bolha, ativista ou ministro próprio de PCC, não incentiva a gente para baixar. Que é agora que é o mais incrível. Depois, que não pensar como não poder fazer luta, ter famílias desses, não. Sem famílias matinesas. É matinesas? Porque se pode vir na rede social, sem famílias, está sendo com a gente mais. Ok. E isso é como quem não fala, não mantem firme. Não lhe entende no ânimo, que não vai baixo. Que não fala como é, não desiste de ninguém. Que não fala como é. Não, não sei, não só para mostrar palavras de incentivo para a gente. Que não desistir de ninguém, irmãos. Não sei na luta para a verdade. Quem que não luta para a verdade, está tarde para alcançar a verdade. Mas para não ser como é, Deus tem injustiça. Suma se, Senhor. Deus está tarde, não está na poder. Até o dia que Deus não pega, se sobe. Pega como não faz mal. E na saíla? Se você, Senhor, se ver como é, na saíla. Que não desiste. Não pensa de tudo, coisas que não fazem. Então, não digo, não digo. Não, não digo. Não, não é bem disso apenas ganhado. Não, não é bem disso. Não tem ameaças que não fazem. De contradição que não fazem. Não, não tem a vontade de domingo. Simões Pereira. Porque aqueles que estão com domingo, que estão na verdade, pensam que estão com a nossa sim. Não incentiva o povo. O povo. É papel que não fazem. Que a gente não olha como é, na verdade. A gente não surge efeito. A gente está sendo mais secos. Não se vê. Não é ideal. Dequilo de Força Armada. São meninos que estão. É maluco. Aqui um que diz para mim. Ok. Não continua nisso. Não continua a incentivar o povo. Para falar com nós. Nós que temos que tentar. Nós que temos que tentar. Não ganhasse. Não ganhasse. É coisa perda. Quanto mais ir na garante, mais é difícil. E mais não sabe para nós. Essa é a mensagem. Para Deus lhe abençoar aqui na missão. Para Deus lhe abençoar no tudo. E dar uma esperança. E dar uma força. Para não amar mais com o sultado. Para lá. Deus para confortá-los. Para Deus durar aqui. Dizem que não sofreram aqui. Para confortá-los. Dizem que um dia. Eles não sabem. Para não contar histórias. Para não filhos. Dequilo que cada um son de nós. Você pagou na missão. Não é bem para piar. Não cabe iniciar vídeo para no YouTube. Não cabe autorizar ninguém. Bom. Ok. Vou ficar direto. Tá, vou ficar direto. Como você vai fazer? Espera, espera. Não é. Ok, eu vou cortar. E não. Vou seguir na Tik Tok. Pode. Não pode cortar. Não.